Bom dia, quero saudar aqui a todas as pessoas presentes, essa é a primeira jornada da Redais, professores, dirigentes, estudantes, uma jornada muito importante que trata da formação docente para a educação superior, desafios, potencialidades dos novos contextos universitários. Quero saudar também meus colegas nessa primeira mesa, o professor Marcos Cabeças, da Universidade de Salamanca, e Tiago Weizenemann, da Univats. E também agradecer ao professor Arnaldo Pinto Júnior, que é o coordenador da EAA, e em seu nome agradecer também a toda a coordenação do evento, pela deferência do convite, que me deixou, é claro, muito honrada. Bom dia, como temos pouco tempo, eu vou aqui compartilhar minha tela com a minha apresentação, que vai falar justamente desta formação, formação docente para a educação superior, desafios e potencialidades dos novos contextos universitários, para trazer o título da mesa e também o título da minha fala, e vou começar problematizando um pouco a questão da pedagogia universitária. Vocês estão vendo bem? Arnaldo, está ok? A apresentação? Está tudo ok. Obrigado, Priscila. Ok. Então, problematizando a questão da educação e da pedagogia universitária, eu quero trazer a primeira grande dimensão sociopolítica que faz emergir uma grande problemática, que é justamente a fragilidade do conhecimento pedagógico na docência, nesse nível de ensino, que se faz sentir principalmente pelo papel que as universidades devem desempenhar, no sentido de oferecer programas, setores, centros de formação universitária, assim como a pós-graduação, questões curriculares, já que a legislação brasileira, pela nossa LDB, consagra a pós-graduação estricto senso, mestrado e doutorado, para esta formação do professor universitário. Ocorre que mestrados e doutorados têm, no Brasil inteiro, como a LURES, uma tendência muito maior e mais forte de formar o pesquisador em detrimento da docência. A pesquisa, sim, tem assumido uma importância muito grande, e a questão da docência no tripé em que se baseia a universidade brasileira, pesquisa, ensino e extensão, um pouco pende para um lado, e precisamos restituir esse lugar e essa posição tão importante como o pilar fundamental na universidade. E uma terceira questão, os centros de formação ou de assessoria pedagógica, que têm em si, em suas mãos, um grande desafio, que é conquistar uma certa cultura formacional na universidade. Então, descentralizar para conquistar essa cultura nos parece um trabalho muito importante. Então, nesse sentido, reconhecer, valorizar um serviço de formação dos docentes universitários faz parte dessa dimensão institucional e constitui um indicador fundamental para o desenvolvimento profissional dos docentes. Aqui nós podemos dizer que na universidade pública, como disse um professor nosso, dentro do nosso núcleo de formação e assessoria pedagógica, que é o NUFAP, desculpem, eu já entrei de pronto com o assunto, nem me apresentei. Então, eu leciono, sou professora titular de didática da Faculdade de Educação da Federal da Bahia, e coordeno este núcleo de formação e assessoria pedagógica ao docente desta universidade, um núcleo que está vinculado à Prograde e que atende a esses professores. Fizemos uma pesquisa recente bastante, acredito eu, significativa, com os nossos docentes, formadores e assessores pedagógicos, e obtivemos resultados muito importantes também, que não vou trazer aqui, porque nós não teríamos tempo, apenas algumas falas, para demonstrar o quanto, tanto nossos formadores, quanto os nossos que fazem parte do NUFAP, nós somos uma equipe de professoras na Universidade Federal da Bahia, quanto também os nossos docentes, têm uma consciência de que é extremamente importante e necessário trabalhar as questões didáticas pedagógicas numa instituição pública, que seja educacional e que tenha uma equipe docente com propostas, ações estratégicas, de estar continuamente trabalhando com esta formação continuada. Eu quero, antes de falar um pouco, rapidamente, das nossas ações no nosso programa, dentro do nosso núcleo, explicar qual conceito de formação e desenvolvimento profissional nós trabalhamos, porque isso vai fazer toda a diferença para a compreensão das nossas ações formativas e formacionais, tanto no nível de um curso de longa duração, quanto nas ações menores, mais específicas, como oficinas e outras situações. Então, NUFAP, muito rapidamente, que é o núcleo que eu coordeno, vou aqui apresentar um pequeno retrato, foi criado institucionalmente em 2021, durante a pandemia pela Covid-19. Aquele, costumo dizer, que foi um período em que nunca nos vimos como pedagoga, que somos tão requisitadas para lives, para trabalhos e tal, porque os professores se viram diante de uma problemática muito séria, que era como trabalhar o ensino remoto, aquele semestre emergencial, diante daquela pandemia terrível, e também de um pandemônio governamental, que se assomava a esse grande problema. e percebíamos as demandas dos professores no que se refere à mobilização de tecnologias digitais mais conhecimentos pedagógicos e didáticos para o desenvolvimento de seus cursos e de suas aulas sem perda da qualidade do ensino e da aprendizagem. Então, foi assim que o NUFAP, ele se institucionalizou, sendo que antes nós já trabalhávamos na perspectiva dos ateliês didáticos. Nós tínhamos, portanto, um programa, o FOPPRED, estávamos à frente deste programa eu e a professora Ana Verena Madeira, e assim criamos um curso de longa duração chamado Ateliê Didático, desde o ano de 2016, portanto, antes da pandemia, antes do NUFAP, e esse curso, ele, entre aspas, é um dispositivo de formação, é um curso que tem suas diferenças, que eu vou falar um pouquinho sobre isso, espero que dê tempo, e esse curso deu origem a outras ações que estão nos tornando muito reconhecidas pelo trabalho, tivemos uma adesão muito forte por parte dos professores, e já com a pandemia, continuamos com a oferta desses ateliês, dois ateliês, ou três por ano, até que em 2020 surge a necessidade de criação da assessoria pedagógica, e dentro dessa assessoria pedagógica, nós trabalhávamos com o atendimento individualizado aos professores, com nossas assessoras pedagógicas também, e criávamos lives interativas para trabalharmos justamente essas questões pedagógicas, técnico-pedagógicas, sociopolíticas, que conferem à educação essa complexidade que nós conhecemos enquanto fenômeno sociopolítico, histórico, extremamente importante. O NUFAP, então, veio a surgir em 2021, na perspectiva de englobar todas essas ações, e passou a pertencer à Proreitoria de Graduação, e eu faço esta direção, esta coordenação, e dentro do NUFAP nós temos algumas atividades, algumas ações e projetos que eu vou tentar apresentar aqui, como a PDU itinerante, em 2022, as jornadas pedagógicas, que antes estavam bastante alocadas na PDU, e hoje elas assumem praticamente um estatuto todo próprio, trabalhamos com minicursos e com oficinas, construção de MOOCs, e já publicamos, inclusive, dois livros, o que é o Ateliê Didático, todos os dois pela Educa, o outro, que é a sala de aula online, justamente, em que nós trazemos toda a experiência que partilhamos com os docentes da UFAP, é um livro escrito em parceria que nós organizamos, e trazemos essas experiências à baila. Esses livros estão disponíveis para download gratuito no site da Educa. É muito fácil conseguir baixar, fazer o download desses livros, quem quiser conhecer de forma mais pormenorizada as nossas ações. dizer brevemente que os docentes universitários, eles se formam a partir de uma tríade, conhecimento disciplinar, conhecimento pedagógico, didático, e a própria experiência vicária, aprendizagem, junto com os pares, junto com os educandos e tal. O grande problema é que o fiel da balança está precisando ainda acontecer. E muitas vezes vemos pender para um lado o conhecimento disciplinar, então somente a experiência deste docente e na sua docência, que é também extremamente importante, mas uma certa ainda desvalorização, talvez, ou um certo desconhecimento da importância do conhecimento didático pedagógico, e é este equilíbrio que faz com que o docente universitário esteja preparado devidamente, pelo menos é o que se espera, para a educação, para o ensino na universidade. Então, esta tríade constitui o que nós consideramos essencial, esta tríade, de forma equilibrada, ou essa dupla, 50%, 50%, conhecimento disciplinar, mais conhecimento didático pedagógico. A gente não pode fazer pesar um lado sobre o outro, e evidentemente que a experiência faz parte deste eixo central, nós não podemos deixar de lado de nenhuma maneira. Brevemente dizer que nós entendemos a formação pedagógica não como uma ação linear, mas sim como uma ação complexa sobre um contexto, portanto, é uma ação situada, que traz à luz uma dimensão do professor enquanto pessoa, enquanto profissional, traz sua subjetividade, também sua história, e também a dimensão da sua cultura institucional, que vai abarcar essas demandas sociais, políticas e econômicas, daí que nós consideramos a importância, não só de trazer nos nossos cursos e nas nossas formações, em metodologias ou técnicas pedagógicas, um rol aqui ou ali, mas todo um envolvimento, toda uma possibilidade de engajamento e profissionalismo do sujeito professor, portanto, trabalhando as múltiplas dimensões da formação, desde a humanística, a dimensão ética da profissão, também a dimensão técnica, que ela é muito importante, essa competência, essas habilidades de saber conduzir, mediar aulas, se relacionar com estudantes, com colegas dirigentes, e saber produzir a própria profissão, e a si mesmo, e a si mesmo, tem a dimensão estética, que tem a ver, evidentemente, com o sentir, os sentidos da profissão, na sua apresentação, que também é de fundamental importância, e é claro, a dimensão maior, que abarca também as demais, a social e a política, porque somos atores sociais, somos professores, e brevemente, temos um papel sociopolítico de uma importância vital no desenvolvimento da nossa sociedade. Não vou falar de concepção de formação, porque não há tempo. apenas mencionar que historicamente se constituiu uma formação pedagógica de professores universitários ao longo dos anos, dentro de um modelo mais tradicionalista, que é oriundo da racionalidade instrumental, pela qual o professor é um especialista, disciplinar, e a formação significa aquisição de conhecimentos e destrezas, então são formações muito aditivas, que agregam cursos, agregam ações aqui e ali para a formação do sujeito, e temos vários modelos de formação emergentes, e estes mais criativos, mais construcionistas, experienciais, que estão orientados em direção a uma prática situada em contexto, como diz, de natureza construtiva, não é construtivista, observem, construcionista, nós não estamos aqui resgatando o construtivismo quiagetiano, e que considera a complexidade da profissão docente, esse modelo é um modelo que nós podemos chamar de transformativo, e a ideia de que a formação e o desenvolvimento profissional desse docente caminham junto, numa aprendizagem ao longo da vida, sendo que a universidade, enquanto instituição, instância social, deve ser também uma instância formadora, nesse sentido, a melhoria da formação vai ajudar no trabalho com este profissionalismo desses sujeitos que são os nossos professores universitários, aliado a fatores exógenos individuais e coletivos, não menos importantes, questões salariais, níveis de decisão de participação, planos de carreira, etc., etc., nós não estamos deixando de lado essas questões, mas queremos trazer à tona uma formação alicerçada nas vivências do professor na sala de aula. Então, nós adotamos no nosso núcleo uma formação pedagógica do tipo construtiva, transformativa, sensível, porque sensível, porque ela adota como pilares fundamentais a didática, a pedagogia do sensível, que é uma abordagem que vimos construindo ao longo da história, temos um livro publicado recentemente pela Cortez, em 2022, cujo título é Didática Sensível, é muito fácil encontrar nas principais plataformas, pela internet, também na editora Cortez. Trabalhamos as nossas ações formacionais muito baseadas na epistemologia da prática de Maurice Tardy, Clermont Gauthier, que são pensadores canadenses, Tardy morreu recentemente, e que tem na prática profissional o ponto de partida para a construção de uma ideia de formação e a fenomenologia existencial, porque trabalhamos muito com as histórias de vida, trabalhamos com as memórias dos professores, com suas subjetividades, porque entendemos que as transformações metodológicas, pedagógicas e didáticas, elas são, antes de qualquer coisa, transformações paradigmáticas, transformações que se dão no interior das pessoas e na sua relação com a humanidade, com a sociedade. Então, no Nufap, nós temos três tipos de trabalho, de formação e de acompanhamento pedagógico, temos que falar em acompanhamento, temos muito que falar em formação e temos falado um pouco em acompanhamento. Como formação de longa duração, temos o ateliê didático, que é um curso, vamos dizer, um dispositivo formacional assim chamado, de 60 horas, mais ou menos, às vezes menos, às vezes, no máximo, de 60 horas, oferecida na modalidade híbrida, baseada na concepção da pedagogia didática sensível. Temos formação de curta duração, como as oficinas temáticas, as jornadas pedagógicas, que são, assim, as mais evidenciadas, e logo, logo, estaremos inaugurando o nosso Café Pedagógico, que depois eu vou falar dele. E como atividades de acompanhamento pedagógico, assessoria pedagógica contínua, que é a PDU, que visa, justamente, estar ao lado dos docentes, apoiando-os nas suas, no compartilhamento de seus saberes pedagógicos e didáticos, através de comunidades de prática, a gente espera que seja assim, ou comunidades de aprendizagem, e, para tal, nós utilizamos o Ava Moodle, também a webconferência e também atividades presenciais. Há um funcionamento híbrido também da assessoria pedagógica ao docente universitário. Como é que é, eu falei da abordagem sensível como um pilar conceitual, fundamental, e eu vou falar um pouquinho sobre ela, porque ela permite uma abertura para a formação, que é essa abertura epistemológica, como diria Paulo Freire, inclui uma postura de escuta sensível, segundo Barbier, e acentua muito o valor emocional, também, da corporalidade integrada à intelectualidade, não é? é um só tempo e isso daí revela, traduz, vamos dizer assim, a essência dessa didática sensível. Por que eu estou falando da didática sensível e da pedagogia sensível? Tem outras abordagens, sim, a epistemologia da prática, as próprias histórias de vida com as quais nós trabalhamos o tempo todo e elas são de fundamental importância, trabalhamos com diários online, diários de vida dos professores, analisamos esses diários, damos as devolutivas, batemos papo com os professores sobre isso e pesquisamos a esse respeito. Mas eu trago a didática sensível como esteio, porque quando o ateliê didático foi construído em 2016, ele foi construído nessas bases e até hoje, como é uma construção nossa, continua, vamos dizer assim, sendo esse esteio. Tem alguns princípios operacionais dos quais eu vou falar um pouquinho aqui. Como é que a gente faz a nossa formação principalmente nesses cursos, hoje em dia no ateliê didático que trabalha os saberes pedagógicos dos docentes universitários? Primeiro, sem que essa ordem seja linear, as coisas podem vir evidentemente em outra ordem, mas é muito importante problematizarmos a experiência profissional dos professores, portanto, trazemos à baila seus dilemas profissionais, através de atividades muitas vezes dramatizadas na sala de aula, porque utilizamos muitas metáforas criativas que dão espaço, abrem espaço para a imaginação, para a sensibilidade, para trazer à luz a própria subjetividade. Então, há todo esse momento de imersão no conteúdo interno das pessoas que vivenciaram aquela prática, por exemplo, que está sendo ali trabalhada, esse é o momento da subjetivação, o momento também que acompanha todo o processo de compartilhamento de saberes pedagógicos e didáticos, das experiências, os professores falam de si, falam de seus dramas profissionais, entremeados com dramas muitas vezes pessoais, falam de seus êxitos, também de suas conquistas, e passamos ao momento da reflexividade, ressignificação das ações pedagógicas implantadas ou trabalhadas por eles pela experiência coletiva e transformação individual. Essa transformação paradigmática é que está na base da transformação das práxis pedagógicas. Então, nós compreendemos dessa maneira de forma rápida dizendo o processo formacional dentro dos cursos de mais longa duração com o ateliê didático que já disse aqui. Quais são os temas que nós trabalhamos no nosso ateliê didático, esse curso, portanto, que trabalha saberes pedagógicos didáticos dos professores? Trabalhamos com esses dilemas que eu já falei, desafio dos professores face às demandas sociopolíticas contemporâneas, problematizações da própria prática docente, esse é o ponto primeiro para que essa experiência de vida, de experiência profissional seja trazida à luz. Trabalhamos com concepções, teorias pedagógicas para a educação superior ao longo da história, desde o academicismo, à prática artesanal, até as possibilidades de pedagogias freirianas, de pedagogias construtivas, críticas, como a pedagogia histórica e crítica, e emergentes, como a pedagogia sensível e a pedagogia decolonial na atualidade. Trabalhamos questões de currículo, PPC e planejamento de ensino, que é um outro eixo, e dentro do planejamento de ensino, todos os seus estruturantes didáticos. Trabalhamos o estudante UFBA nas suas singularidades, seu contexto, mediado pelas tecnologias digitais. Trabalhamos processos mediacionais entre o ensino e aprendizagem, ou seja, os métodos, as técnicas, as dinâmicas, as metáforas criativas, os dispositivos metodológicos presenciais e online. E trabalhamos também a avaliação da aprendizagem, suas concepções, também no presencial e também no online. E assim, nesse momento... Professora Cristina, só para avisar, já foram 23 minutos. Obrigado. Ah, tá. Então, eu vou ver se eu corro para mostrar as outras ações, pelo menos, tá, Arnaldo? Ok. Ok. O ateliê temático avançado é uma nova ação formacional que nós temos de 30 horas, presencial e online, também no sentido híbrido. é um ateliê, é um curso, portanto, entre aspas, que avança na inclusão de temas contemporâneos como a decolonialidade, questões invisibilizadas no contexto universitário, a inclusividade, interseccionalidade de temas emergentes, antirracistas, antissexistas. Estamos ainda trabalhando nessa questão. E a assessoria pedagógica, que é uma pauta ainda recente no Brasil, é a nossa PDU, não vou falar muito, que o seu papel, além de ser formacional, é um papel de acompanhamento pedagógico do docente universitário, organicamente ligado à questão formacional. Esse acompanhamento não é só uma atividade de consulta individualizada, que vai trabalhar a formação desse sujeito ao longo da sua carreira, mas também prevemos acompanhamento aos pares e coletivo através de comunidades de aprendizagem pelo Ava Moodle, que é o sentido primeiro da PDU. A assessoria pedagógica universitária, para nós, ela só faz sentido se sustentada, portanto, por uma concepção pedagógica voltada para essa formação continuada e em serviço dos docentes universitários, implicada com os pares docentes e dirigentes. Então, nós queremos descentralizar essas ações e cada vez mais trabalharmos nas unidades de ensino e estou falando aqui do projeto da PDU itinerante, que é a assessoria pedagógica ao docente universitário, em que nós fazemos toda uma pesquisa, vamos dizer, na faculdade de medicina, filosofia, de geologia, que vamos fazer agora, e nessa pesquisa os professores respondem quais são as suas demandas didático-pedagógicas mais emergentes, estamos agora com dois cursos de direito e de geologia e os professores vão dizer que temos muita dificuldade com as tecnologias, temos muita dificuldade com a interdisciplinaridade, com o projeto pedagógico de cursos e, com base nisso, nós desenvolvemos toda uma ação formacional em situ, ou seja, nós vamos itinerantemente de forma presencial e online, portanto, híbrida, a essas unidades de ensino, não levando de fora para dentro, mas trabalhando com eles, com experiências compartilhadas, lives interativas, workshops e oficinas. Nesses workshops, por exemplo, nós trabalhamos as temáticas que os professores solicitam junto aos professores daquelas unidades de ensino que têm experiências exitosas, por exemplo, naquela área. Então, essa ação da PDU itinerante para nós é muito importante, ela tem acontecido e tem possibilitado a essas unidades um estímulo à formação deles próprios a partir dos seus NDEs, eu quero falar disso, porque os NDEs são um núcleo muito importante a assumirem a própria formação. Isso não quer dizer que a assessoria central, o núcleo central, vai desaparecer, mas ele tende a ampliar a sua capilaridade no sentido de atender às expectativas reais, às necessidades reais. Agora mesmo, em geologia, a primeira atividade vai ser um workshop, não, vai ser um workshop com o professor convidado onde vamos falar de motivação para o aprender e para o ensinar. não vou falar de paradigmas, apenas dizer que ainda temos muitos desafios a vencer, não nos transformarmos em um espaço apenas de treinamento tradicionalista e tecnicista, não trabalhar na perspectiva tipo apaga incêndio, que é uma pauta muito requisitada para assessores e assessoras pedagógicas, nós não queremos isso, queremos assessoras também com pessoas que trabalham a formação e o desenvolvimento profissional dos docentes, com substanciados em uma pedagogia que seja crítica, evidentemente, que ninguém aqui está destituindo o pensar crítico, mas também o sensível que tem a ver com o pensar criativo e tem a ver com as emoções, uma ação permanente, inovadora e formacional. Então, me desculpem a ligeireza, mas eu estou aqui deixar, perdão, apenas concluir dizendo da importância da ressignificação, de trabalharmos essa ressignificação de saberes e práticas pedagógicas, que é um dos objetivos centrais da formação do professor universitário, possibilitar a esses professores da reflexão sobre os efeitos das suas práticas na aprendizagem dos estudantes, que nós estamos diretamente ligados a eles e o processo de aprendizagem, num processo não só de formação, mas também de desenvolvimento nosso na profissão, individual e coletiva, que permitam melhorias, que permitam adaptações, ressignificações nas suas próprias práticas, mas também na qualidade da aprendizagem dos estudantes. então eu vou ficando por aqui e outras coisas mais nós podemos falar durante o momento da interlocução. Muito obrigada pela atenção, estou à disposição, então, Arnaldo, para depois podermos conversar mais. e aí Obrigado.